O ordenador da bancada, o deputado Fernando Antônio Bama, o que ficou definido de emendas mesmo da bancada do Ceará? Quais são as obras? A definição completa será feita na próxima terça-feira, mas já ficou definido alguns temas, alguns destinos dessas emendas, dos recursos dessas emendas. As universidades, instituições federais, instituições estaduais, o destino de uma emenda para as instituições federais, sete emendas serão divididas entre os deputados, em três grupos, quatro grupos de três e um de quatro, cada três deputados assinando essas emendas e um grupo com quatro deputados. E na terça-feira próxima nós deveremos finalmente concluir esse trabalho que foi procedido em três reuniões com a bancada, exatamente para dar entrada na terça-feira ainda ou mais tardar na quarta-feira, considerando que o dia 29 de dezembro, quinta-feira, é o último dia para apresentar a comissão mista do orçamento. Ao todo são 19 emendas de bancada, é isso? É, são 19 emendas de bancada. E para cada parlamentar, quantas emendas? Então são duas emendas para cada parlamentar. Três para senadores e duas para cada emendas. E individual para cada um, quantas emendas? Aí eu não me recordo agora, mas aí já é uma questão que essa reunião não trata. As emendas individuais são individuais e cada deputado vai tratar das suas prioridades. O governador conseguiu garantir prioridade para o Estado nessas emendas? É, nós vamos conversar com o governo aqui para segunda-feira, exatamente para a gente afinar essa questão das emendas estaduais, para a gente incluir na nossa proposta. E o prefeito eleito Roberto Tocchi também falou? Também será contemplado, porque nós estamos fazendo isso com muito zelo, por conta de que nós estamos num momento muito importante na questão da parte turística, na questão da saúde. Há uma proposta audaciosa do prefeito Roberto Claudio nesses dois itens e a bancada deve contemplar as emendas dirigidas para essa finalidade. Obrigado.